Eu adoro maquiagem monocromática e agora a Lilia vai te mostrar uma combinação perfeita do lápis sombra com blush e com batom. Veja que lindo! Eu já preparei a pele, apliquei a máscara e agora eu vou passar o lápis sombra rosa. Desliza super bem, também é iluminador. Eu aplico na parte superior e próxima à sobrancelha. Agora eu vou aplicar o batom rosa luxo. O batom é super fixo na boca. E para finalizar eu vou usar o blush rosa vibrante. Ele é mate e deixa um aspecto super natural. Eu nunca pensei que usar todos os produtos do mesmo tom fosse ter um resultado tão bacana. Eu adorei, ficou super leve e feminino. Fácil, atual e combina com todo mundo e eu tenho certeza que combina com você. Tchau! 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 Tchau!